Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado 13 de julho, agora na Espanha, 20 horas e 15 minutos no Brasil, 15 e 15 da tarde. Gente, eu estou no gráfico do DXY, que é o gráfico da direita, no diário, comparado com o gráfico da esquerda da BTC também no diário. Vocês vejam que a BTC estressou de baixo para cima a MM200 hoje, fizemos a máxima em 50, chegou a bater na máxima hoje, 58,964. Já é o primeiro, segundo, terceiro teste de baixo para cima contra a média móvel de 200 períodos. E concomitante a esse estresse da MM200 que a BTC está promovendo de baixo para cima, o DXY vai abrir daqui a poucas horas com a abertura dos futuros asiáticos. E olhem a movimentação do DXY, está num viés de baixa poderoso, está perdendo a MM200. Essa reação aqui da BTC com esses 1, 2, 3, 4 corpos compradores, 4 corpos reais compradores, é concomitante a esse dump aqui do DXY. Se o DXY abrir tombando, não haverá tempo para os senhores embarcarem. Olhem a movimentação agora da BTC no gráfico diário, ancorado pela banda de VWAP anual. A BTC deu um beijinho de novo, de baixo para cima, contra a VWAP anual, que está se confundindo com a MM200. Se a BTC migrar para a banda superior da banda de VWAP anual, ela só vai parar nesse topo aqui, esse topo desenhado em 1 de julho, antes do Mega Dump. Olha aqui, a gente bateu 63861, é para lá que a gente está indo. Vai formar um pullback e depois só vai descansar ali próximo a 70 mil dólares. No 5 minutos já houve o rompimento dessa LTB que estava alincando os topos descendentes. Eu volto a alertar aos senhores. Vocês precisam ter em mente que as altcoins estão numa verdadeira panela de pressão, prestes a explodir. Esses supostos crypto influencers que ficam mandando os senhores venderem o medo, muita gente desembarcou na sexta-feira, na quinta-feira, quando o índice do medo e da ganância continua no limbo. Vou até dar o refresh aqui, mas continua no setor avermelhado, continua em 25, está no setor avermelhado. É basicamente medo extremo. Esses supostos crypto influencers que mandam os senhores venderem no medo são os mesmos que vão mandar os senhores comprarem na ganância extrema. Essa não é a receita para a multiplicação do patrimônio dos senhores. Vejam o gráfico do market cap das altcoins. Isso aqui é uma bandeira de alta clássica. Olha, vou até despoluir para a gente poder ver com mais clareza. Eu vou mostrar para vocês um outro gráfico da BTC. Olha aqui, o gráfico das altcoins está desenhando uma bandeira de alta digna da literatura da análise gráfica. A gente fez um topo, que foi o topo do mastro, em 1.27 tri. A gente desenhou uma canaleta virtual de baixa perfeita, cujo fundo foi alcançado semana passada em 848 bi. Agora a gente vai engolfar. Isso aqui vai redundar numa pernada que vai levar o market cap das altcoins para 2 trilhões no mínimo. Agora vejam esse gráfico da BTC, o gráfico de Renko. Um gráfico atemporal que não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas tão somente com a variação do preço. Cada box desse aqui de 2 mil dólares... Eu estou no Renko com box de 2 mil dólares. Cada quadradinho desse aqui pode demorar um segundo para ser desenhado ou 100 anos. Basta que haja a variação do preço ou não. Se a gente ficar nesse patamar durante 100 anos, basicamente, a gente não vai desenhar nada nesse gráfico. O que eu quero mostrar para os senhores é o RSI estocástico do gráfico de Renko, que é um gráfico que ostenta uma inércia movimentacional muito mais brutal, porque ele não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo. Ele só tem compromisso com a variação do preço. Olhem o que ele está demonstrando aqui no RSI. Isso aqui vai voltar a escalar para os quadrantes mais tópicos e não vai dar tempo para os senhores embarcarem. A BTC vai explodir para 7,2 no pump espasmódico, depois explode para 100 mil dólares. Não vai dar tempo. Eu volto a afirmar. Comprem o medo e vendam a ganância extrema. Não ousem ficar desembarcados nessa mega pernada de prosperidade que vai fazer muitas altcoins se multiplicarem por 3. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Porque ali eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Não ousem ficar de fora. Para a dominância, está prestes a desabar. Lembrando que a queda da dominância não significa queda na cotação da BTC. Só significa que o market cap das altcoins vai se expandir de forma mais explosiva e exponenciada que a própria expansão do market cap da BTC, que vai continuar se valorizando. Mas o market cap da Bitcoin vai ocupar um espaço menor dentro do market cap de todo o mundo cripto. Não ousem ficar de fora dessa mega pernada de prosperidade que vai ser life change, mudança de vida para muita gente. Na Seara Fática, os ETFs de ETH devem atrair influxos mensais de pelo menos 1 bilhão de dólares, segundo o estrategista-chefe da Kraken, Thomas Perfum, acabou revelando que a demanda pelos ETFs já começou muito antes do início de negociação ser autorizado pela SEC. Basicamente, existe uma demanda represada brutal quando a SEC der sinal verde para negociação. Na minha leitura, vai entrar imediatamente de 20 a 30 bilhões de dólares, já que tem muitos institucionais querendo se expor a ETH via ETF, por conta dos regramentos de compliance. Lá, o fundo de previdência dos bombeiros de Rhode Island ou de Chicago, enfim, ou os fundos de previdência dos professores aposentados da Califórnia quer se expor a 0,5% em ETF de BTC e 0,5% em ETF de ETH. Eles não podem mandar o dinheiro para a Coinbase e comprar a ETH, eles precisam respeitar um compliance, então eles podem operar numa Nasdaq, numa Bolsa de Nova York, então para eles é mais fácil se expor a esse tipo de ativo via ETF. Eu estou alertando aos senhores que vem uma tsunami de dinheiro por aí. E o Build, que é o programa de tokenização da BlackRock, já tokenizou 500 milhões de dólares ou meio bilhão de dólares em Treasuries e Bonds. Eu volto a afirmar aos senhores. O sujeito que não está calculando, pela lei de Metcalfe, vamos lá, isso aqui, gente, vai inundar de liquidez as DeFi. Vamos lá para a quantidade total de riqueza bloqueada em todos os ambientes de finanças descentralizadas. A gente tem basicamente 9 bi bloqueados na rede ETH, Tron, Solana, Arbitron, Avax, TomCoin, enfim. Gente, com a chegada de Treasuries e Bonds tokenizados, depois com a chegada de ações tokenizadas, só NVIDIA, Microsoft e Apple já levaria isso aqui para 10 trilhões. Vocês têm ideia do que... Vocês precisam ler sobre lei de Metcalfe. O valor de uma rede é proporcional ao quadrado da base de usuários. E essa proporção exponencial fica mais agressiva se a quantidade de dados e riqueza na rede também aumenta. Então não basta, é uma questão matemática. Só a base de usuários já faria com que isso aqui explodisse para trilhões. Mas o que a gente vai presenciar é o aumento da quantidade de riqueza líquida circulando nas redes. O sujeito que tem coragem de vender uma Solana, o sujeito que tem coragem de vender uma Avax, uma ETH, ele não está fazendo uma conta básica, que é o crescimento exponencial do TVL bloqueado nesses ecossistemas. Mas não esperem o tiozão da Petrobras descobrir que dá para enviar a Petro 4 direto pelo Drex, que vai ser a blockchain do Banco Central do Brasil, direto do Public Address via Drex, do Public Address do vendedor, que provavelmente vai ser o CPF ou o CNPJ do vendedor, para o CNPJ ou o CPF do comprador sem passar para uma XP. Não esperem isso acontecer, porque quando isso acontecer, o market cap das altcoins já vai estar lá em 7, 8 trilhões, porque aí o tiozão da Petrobras vai perceber que o futuro chegou, que dados e riquezas trafegam sem fricção, sem intermediários pela Web3. Então não esperem isso acontecer, porque quando o tiozão da Petrobras chegar, a gente vai estar saindo, porque isso aqui vai bater 7, 8, talvez 10 trilhões, depois vai corrigir forte, porque o Wall Street funciona desse jeito. E agora a Web3, com esse monte de ETF que está chegando, é óbvio que isso aqui vai ostentar uma realização, mas a gente vai estar posicionados na própria Web3, em ativos já tokenizados, conservadores. A gente vai colocar tudo isso em stake, juntos. Quem assina o GEMAS é só acompanhar as atualizações diárias. A gente vai ter 7, 8%. A gente vai operar como banqueiros, 7, 8% ao ano de retorno em ativos conservadores. Depois a gente reembarca em projetos que vão multiplicar novamente o nosso capital por 20 ou 30 vezes. Gente, isso aqui só não vai surfar essa mega onda de prosperidade quem não quiser. Só que não esperem a taxa de juros nos Estados Unidos começar a baixar. Não esperem as duas guerras terminarem. O conflito Israel-Ramaz e a guerra russo-ucraniana. O Donald Trump vai vencer a eleição nos Estados Unidos e não vai mandar mais um centavo para a Ucrânia. O mundo vai voltar a ter cheiro de flores nas ruas. Ao som dos violinos, os senhores vão pagar 250 mil dólares por uma BTC. O market cap das altcoins vai explodir para 10 trilhões. Não esperem. Vocês precisam comprar o medo. Quando há cheiro de sangue nas ruas e há o som dos canhões, esse é o momento para embarcar e não na ganância extrema. Agora, esses pseudo-crypto-influencers que estão vendendo essa cantilena do desembarque agora, no medo extremo, basicamente são os mesmos que vão mandar os senhoritos comprarem na ganância extrema. Comprem agora no medo. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert, porque ali eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Não esperem isso aqui entregar quase quatro vezes, porque a gente vai sair de 57, 58, e vai pular para 108, 112, talvez 120. Fácil, eu digo fácil, porque o mundo cripto se move de forma espasmódica e qualquer evento pode ser o catalisador para esse pump. Ainda na Seara Fática, olha a narrativa agora dos Cavaleiros do Apocalipse. Antigas Baleias Public Address de BTC que possuem mais de mil BTCs há mais de 10 anos. Então estamos falando lá dos idos de 2012, 2013, 2011, 12, 13. Enfim, movimentaram 11 milhões. Gente, 11 milhões de dólares. Dá o quê? 140 e tantas BTCs. Gente, quem quiser ver a movimentação das baleias, vai no BINCHIFO SHART e coloque aqui, lá em cima, RICHEST LIST, ou seja, os addresses mais ricos da blockchain da BTC, os que possuem mais BTCs. O address mais poderoso da blockchain da BTC é o Cold Wallet da Binance. Só que essas BTCs, obviamente, não pertencem à Binance. address 248.597 BTC num total de 14.5 bilhões de dólares são dos usuários. Mas existem addresses que autocustodiam o próprio patrimônio. Tem um address aqui com mais de 50 mil BTCs. Se eu não me engano, o final é WT8 que está associado ao hack da MT-GOX. Então esse address está na blacklist de todas as exchanges. quando alguém tenta enviar qualquer ativo desse address, já fica bloqueado e eles mandam lá para o juízo da falência da MT-GOX. Mas eles usam misturadores também. Eles usam protocolos cross-change e misturo. Tornado Cash era amplamente utilizado por eles. Mas enfim, quem quiser ver... E olha só, esse bitinfochat é interessante. Esses addresses, vamos pegar um address que não pertença a exchange, que não pertença a Binance nem a Bitfinex, que são as duas maiores custodiante de terceiros de BTC. Vamos pegar um address que não seja associado a nenhuma exchange. vamos pegar esse aqui, por exemplo, esse final F65. Olha só a quantidade de bitcoins que eles movimentam. Em 10 anos, 338, 339 BT6. Vamos pegar esse aqui. Não, esse aqui é da OKEX. Vamos pegar esse aqui. 3 bitcoins em... Basicamente, eles não movimentam muito porque são holders de longo prazo. Vê se isso aqui é notícia que se dê. Gente, 11 milhões de dólares são 147 bitcoins. Gente, para esses super baleias que possuem mais de 10 mil BT6 ou mais de um... 19 mil BT6 dá 1 bilhão... 1 bilhão 138 milhões de dólares. Essas pessoas que possuem centenas de milhões de dólares em BT6, elas obviamente não ficam movimentando quantias relevantes em BT6 e em dólar. Quando um sujeito desse quer se desfazer de algo acima de 100 milhões de dólares em BT6, ele não vai agredir o book de nenhuma exchange. Ele vai buscar uma ordem over the book e o ATC. A Binance tem um canal aberto para esses super baleias venderem sem agredir o book. Então não... Isso aqui é notícia para as pessoas despejarem, para as pessoas se livrarem do seu patrimônio cripto em favor desses institucionais de Wall Street que estão chegando. Basta olhar a movimentação ridícula desses super baleias, tirando as exchange, que obviamente precisam mexer. Então essa aqui, 18.000 BT6, 13.000 BT6, pertencem às exchanges. Binance Code Wallet, aí movimenta muito. Aí sim, porque o ativo não pertence a eles. Binance Wallet movimenta centenas de milhares de BT6, porque isso aqui obviamente não pertencem a eles. Agora, tirando as exchanges, os wallets de auto custódia, de holders de longo prazo, eles movimentam basicamente 148 BT6 desde 2013. Isso não é nada, gente. Isso não é absolutamente nada. Isso aqui é notícia plantada para o sujeito, para os incautos se desfazerem do próprio patrimônio cripto. Na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, a autoconfiança de Joe Biden colide com a angústia democrata na luta pela corrida presidencial em 2024. o presidente conta com o apoio da família e conselheiros mais próximos, mas ele não consegue entender a extensão das suas limitações. Gente, o eleitor norte-americano conservador está vendo nessa situação do Joe Biden um problema, porque se ele eventualmente ganhasse um segundo mandato, ele ia entregar esse segundo mandato com quase 90 anos. Ele atualmente, com 80 e poucos anos, já está nessa situação de confusão mental e agora tem um especialista, um médico especialista em Parkinson que já fez mais de oito visitas à Casa Branca. Tudo isso agora está fazendo com que os doadores da campanha democrata comecem a querer barrar o Biden. É capaz de acontecer uma mini primária para expulsar o Biden da corrida presidencial rumo à Casa Branca em 2024. Isso seria algo inédito por conta da condição dele de atual presidente dos Estados Unidos. Enfim, vamos... E bizarro, né? Por conta dessa condição que ele é o atual presidente. Mas enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. Pelo menos 71 palestinos mortos segundo autoridades de Gaza num ataque de Israel há poucas horas atrás e, gente, na madrugada de sexta para sábado foi acionado aquela linha telefônica que existe de forma permanente entre o alto comando do Pentágono e o Ministério da Defesa russo. A Deconfliction Line que é chamada. Essa linha permanente existe para evitar erros de cálculo e, enfim, e para evitar também uma hecatombe nuclear. Mas os russos usaram a linha e o chefe do Pentágono, o Lloyd Austin, conversou com o Andrei Beluzov, que é o ministro da Defesa russo. Os russos pontuaram o seguinte. Não coloquem mísseis de longo alcance na Alemanha e não aceitem qualquer proposta da Ucrânia de ponte para a futura adesão à OTAN ou ofereçam qualquer esperança à Ucrânia em termos de futura adesão à OTAN. Porque, basicamente, se isso acontecer, se forem colocados mísseis de longo alcance com ou sem ogivas nucleares na Alemanha ou se qualquer ponte para a adesão da Ucrânia à OTAN for ofertada, basicamente, os russos disseram que haverá um conflito Rússia versus OTAN, que hoje é por procuração, é na Ucrânia. Mas, eles acionaram a The Confliction Line. Essa linha foi criada lá depois da crise dos mísseis para evitar erros de cálculo. Basicamente, é isso. se tiver que acontecer um armagedom nuclear, não vai ser por equívocos ou erros de interpretação. Essa linha é acionada toda vez que a água ferve. Ferveu na madrugada de quinta para sexta-feira. Gente, nesse cenário em que a linha de comunicação exclusiva do Pentágono com o Kremlin foi acionada e só é acionada quando o mundo está à beira de um armagedom nuclear, a BTC voltou a estressar de baixo para cima a MM200. Comprem BTC e corram para as montanhas. A BTC não vai estressar de baixo para cima a média móvel de 200 períodos mais de três, quatro vezes. Já é terceira tentativa. A primeira foi no dia 10 de julho, a segunda no dia 12, no dia 13 de manhã, no dia, a primeira no dia 9, 10, no dia 12, aí no dia 13 a gente, de manhã, a gente deu uma embocadinha e agora a gente está de novo estressando de baixo para cima a MM200. Então é primeira, segunda, terceira tentativa. A partir da quarta tentativa, isso aqui já vai encontrar um book ligeiramente mais rarefeito, sem tantas ordens de venda assim, vai furar e não vai dar tempo para a maioria dos senhoritos que desembarcaram reembarcar. não subestimem esse padrão mastro-bandeira ou xícara-alça, chamem como queiram, isso aqui pertence à seara da análise técnica subjetiva, não é como uma fenomenologia gráfica objetiva, o cruzamento de uma média móvel de baixo para cima, as ondas de Elliot ou os padrões gráficos autistas, eles têm um caráter subjetivo, mas na minha leitura essa xícara está bem objetiva, isso aqui vai explodir em direção a 100 mil dólares, tá bom pessoal, não ousem ficar de fora e quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo Gemas Outcoin Alert porque eu garimpei as 40 melhores Outcoins em potencial de retorno para esse ciclo, tá bom, fiquem com Deus, se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria BTC, grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.